O torcedor, esse torcedor aí, esse torcedor que paga, o nosso torcedor, que tem carneia, que não sei o que, ele acha que os jogadores de futebol são empregados dele. Não, não, não. Uma coisa é você ficar chateado com o resultado do seu time. Outra coisa é você sair vaiando porque você está descontente porque o que você pagou não estão te entregando. E não é assim, cara. Claro, ele pagou o ingresso e não entregaram o bom futebol. Não, desculpa, eu não acho que ele está vaiando o time porque ele... Peraí, peraí, eu não acho que o torcedor do Palmeiras está vaiando o time porque... Torcida mala, que é a torcida chata. Eu não acho que o torcedor do Palmeiras... Não, não é não, a torcida do Palmeiras não é chata. Eu não acho que o torcedor... Não é, não é. É de mundo? Não é. Você está falando da época que você jogou. Ela é difícil de ser conquistada. Ou, em outras palavras, chata. Não, ela não é chata. É exigente. Ela é exigente, ela é difícil de ser conquistada. Mas, uma vez que você conquista, ela é maravilhosa. Claro, isso não é assim. É que... Pergunta para o de mundo. Sério. Eu adoro a torcida do Palmeiras. Você estava lá, quando o Rivaldo chegou no Palmeiras, ele só conquistou a torcida quando o filho dele nasceu, ele fez o gol sinomizando contra o Noroeste e ele deitou naquele símbolo que ficava atrás do Percá. Vocês estão usando algumas referências do passado. E deixou aquele símbolo. Aí, ele conquistou a torcida do Palmeiras. Mas, não, é só para exemplificar o quão exigente, não é chata. Não é chata. Não é chata. Eu vou discordar. Não é chata. Exigente. Ela é que mais consome. Ela consome produtos oficiais. Ela é que, hoje... Tem uma fidelidade enorme. Que mais vai ao estádio, que mais comparece. Junto com a do Corinthians, é a que mais comparece. Deu 22 mil pessoas. Então, assim, 22 mil pessoas num jogo contra o São Caetano. Há de convir. Numa segunda noite. Só que as pessoas, no modo geral, aí não é a torcida do Palmeiras. As pessoas, no modo geral, levam as suas frustrações ao estádio. Desabafam no estádio. O cara passa o dia inteiro no trabalho. Pô, a mulher enchendo o saco porque ele não quer que ele vá tomar um chopp depois do trabalho. Aí ele vai ao jogo, chega lá, ele fica insatisfeito que o time não ganhou e ele xinga. Só que, ao mesmo passo que se ganhar, ele vai elogiar. Então, a torcedor é assim, no modo geral. Mas é melhor essa manifestação. Claro, do que é violência. Do que é violência. Eu vou discordar do senhor, porque o senhor tem mania sempre... Você vai discordar hoje dele? Não, porque ele tem mania sempre de querer colocar um outro lado na conversa. Ah, ele vem com aspecto social, político, financeiro e econômico. O torcedor do Palmeiras não está vaiando o time porque ele pagou 50 pau, 60 pau no ingresso. Ele está vaiando o time porque o time do Palmeiras não está jogando nada. Não jogou nada. Ponto. Quando o Palmeiras jogava no Parque Antártica, que o ingresso era 10 pau e o time não jogava nada... O torcedor não vai elva. Não é porque é caro. O torcedor do Palmeiras, ele tem todo o direito de vaiar, gente. Todo o direito. Precisa parar com esse negócio que... O torcedor, vocês querem o quê? Dar manual para o torcedor? O cara não pode xingar. O cara não pode vaiar. O que ele não pode é fazer emboscada, é matar, é invadir campo, é dar porrada. É isso, a gente viu o fim de semana inteiro. É ameaçar jogador. Agora, o cara não pode vaiar, o cara não pode protestar. Agora, não pode fazer nada. Não tem nada a ver o dinheiro. Posso falar agora? Olha, tem... Se não puder falar, você pode prestar atenção, não adianta. Você pode falar lendo. O Giovani, com o Jota Queiroz, ele fala que o problema do Palmeiras é que estão colocando o favoritismo em demasia. É, todo mundo tem problema. É o imediatismo que eu falei. O problema... E o Flavinho discordou da gente. A questão é a seguinte, como é que você pode dizer? Aí que tá. Esse é o problema do imediatismo, é da imprensa. O Palmeiras não tá jogando nada, o Palmeiras não sei o quê. Até dez dias atrás, o Palmeiras tinha seis jogos e seis vitórias no campeonato. Perfeito. O Roger, os treinos do Roger, os jogadores estavam encantados. Estão ainda. Me desminta se eu estiver falando alguma mentira. Você tá falando tudo certo. Os jogadores estavam encantados. A imprensa, maravilhada. Tá. Aí o Palmeiras estreia na Libertadores, ganha de 3 a 0, jogando fora de casa. Antes disso, perdeu do Corinthians. Né? Aí, isso aí... Antes disso, vinha de empate e derrota. É aí que nós vamos chegar. Conclua. O Palmeiras... Dizer que o Palmeiras não tá jogando nada não é uma mentira. Não tá. Pô, caramba, são duas, dois jogos. Não tá. Não, dois não. São quatro jogos sem vencer. Mas aí, semana passada tava. Com duas debatas. Olha, olha... Perdeu do Corinthians e perdeu do seu cartão. O Pascoal falou que tava 3 a 0 quando o gol de Júlio Barrago. O Pascoal veio aqui e falou que o Palmeiras não jogou nada. Ele falou. Não, Flavinho, tem uma diferença entre ganhar os jogos e apresentar um bom futebol. A torcida do Palmeiras, ela tá pegando um pouco no pé do time. O que a torcida do Palmeiras quer, então? Que o time jogue. Lamenta, a torcida do Palmeiras, então tenta contratar o Guardiola. Como o time... Não tem nada certo para o Palmeiras. Não, Flavinho, não é isso. Não, porque pelo jeito nada serve. É que o Palmeiras precisa de coisa. A expectativa é a mãe da Emi. É. A expectativa é enorme. Vai reclamar com a dona Bela. A ansiedade. A ansiedade. A única coisa que hoje o Palmeiras se orgulha é da Crefisa. Flavio, deixa eu explicar. Flavio, não é de resultado. Flavio, agora você ficou sem argomento. Flavio, eu vou falar para você. Não, não, não. É a única coisa. Agora vem quando passa qual. O Palmeiras fica... O torcedor do Palmeiras não leva a bandeira, até porque é proibido. Como não? Não leva a bandeira do show. Onde ele fala Crefisa. O show não leva. Ela fica a balapar, malate. Não, é isso. O que eu estou equivocado? O bonitão? O que é que teve? O que eu estou equivocado? Olha só. O bonitão? O que eu estou equivocado? O que eu estou equivocado? O que eu estou equivocado? O Palmeiras é autossustentável sem a Crefisa. Edmundo, desculpa. Hoje é. Sem a Crefisa, ele é autossustentável. Se você... Não, não. Eu não vou provocar para ninguém. Não, desculpa, Edmundo. Não, eu peço para que vocês me ouçam só. Primeiro, esses números que muitas vezes as pessoas utilizam para fazer essa afirmação que o Palmeiras é autossustentável, sem a Crefisa, são números divulgados pelo Palmeiras. Uma coisa eu te garanto. Não, estão no balanço do Palmeiras e o balanço é aberto. O Palmeiras, quatro anos atrás, três anos atrás, não tinha dinheiro para pagar a conta de água. Três anos atrás, quatro anos atrás. Três anos atrás, cinco anos atrás. Não, não, não. Seis anos atrás. Olha só. Olha só. A chegada do Palmeiras, são seis anos atrás do Palmeiras. A conta é um pouco simples. Sabe qual é o jogador mais caro do futebol brasileiro, de qualquer time? Borja. Não, não. É os juros da justiça. É os juros de banco. Que o Palmeiras não tem. Não. Exatamente isso. Por que é que não tem? Porque pegou um presidente apaixonado pelo clube, foi lá, emprestou o dinheiro. E recebeu tudo de volta? Diminuiu a dívida, aumentou o prazo de pagamento dessa dívida. Ele só teve coragem. Só teve coragem e boa vontade. Coisa que os outros presidentes... Não, ele teve dinheiro. Ele foi lá para ajudar o clube. Não é coragem e boa vontade disso. A maioria dos presidentes vão lá para roubar o clube. Tá bom, é verdade. E o nome disso não é coragem e boa vontade. Então, isso é dinheiro. Não, sim, mas ele não teve coragem. Isso aí. Não, peraí, vim cá. Eu amo o Palmeiras. Eu não tenho, mas se eu tivesse 100 milhões, 150 milhões, eu não colocaria lá. Você tem sim. Tchau, tchau, tchau. Tem sim. Tem sim. Tchau, tchau, tchau. Não, depois dessa. Agora meteu louco agora. Você tá me entendendo? Agora vai mentindo. O jogador mais caro que o clube de futebol tem é os juros da justiça. Que o penaliza. E dos bancos. Por isso que o Palmeiras é autosustentável. Pegou essa dívida, diminuiu ela, diluiu num prazo maior. Agora, então, o custo é menor. Alongou a bíblia e já pagou. E já pagou. A diferença, talvez o Palmeiras não tivesse dinheiro pra ir lá e pagar 30 milhões no Borja. Não teria. Talvez não tivesse. O Palmeiras não teria dinheiro pra fazer. Mas o Palmeiras ia ser menor. Menor. Não, não. Sem o Borja? O Palmeiras... Espera um pouquinho. O Palmeiras... Não seria. Gente, não é possível que as pessoas não entendam. Não seria. Em três anos. Três anos. Não se sai de uma situação pré-falimentar pra uma situação de prosperidade e de fartura sem que fatores externos venham a ajudar. Tem que pontuar o tempo. Isso não se faz com as próprias pernas. Não, tem que pontuar o tempo. Porque antes... Porque antes disso, não tinha o Allianz Parque, então não tinha receita de bilheteria. O Allianz Parque só partei de 2014. Eu sei. Então isso tem que ser pontuado. São quatro anos. Vocês não estão entendendo. São quatro anos. Na chegada do Paulo Nobre, não são quatro anos. Ele chegou um ano. Já fez isso. Foi geração espontânea. O quê? Isso tudo. Como tratar jogador, fazer um hotel lá no CT, fazer jacuzzi... Meu senhor, o hotel no CT foi doado... Foi doado pelo Paulo Nobre. Isso! Se ele quis passar, isso foi o meu problema. Calma! Qual o problema disso? Não estou dizendo que isso é crime. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando alguém chega e vem e afirma... Não, o Palmeiras é autossustentável, enche o peito... Isso! É o cacete! Aí, Edmundo, está falando de você. Não, não é o que não é. É, autossustentável foi o Edmundo que falou. Fala pra ele! Se não fosse mais uma... Rapaz, está no balanço do Palmeiras. O Palmeiras arrecadou na última temporada cerca de 500 milhões de reais. A Crefisa botou cerca de 90 e poucos milhões de reais. Mais o salário do jogador que paga, mais a contratação que faz. Os 400 milhões de reais não sustentam o clube? Não, não. Não é isso que eu estou falando. Não? Autossustentável é quando você gera toda a receita, toda a receita que você gasta para fazer as suas coisas. O Palmeiras não gera receita para contratar o Borja. O Palmeiras não gera receita. O Palmeiras... Então, por que não contratou? O Palmeiras não gera receita para construir o hotelzinho. Porque se não fosse o presidente, não teria que construir... Gostou 10 milhões, Flavinho. Gente, mas quem tem que pagar? O Palmeiras apresentou o superávit de mais de 90 milhões, está no balanço do clube. Porque o Palmeiras teve uma injeção de dinheiro muito grande. Flavinho, sem citar nomes, sem citar nomes, sem citar nomes... Não, não é pecado. Não, sem citar nomes, o Palmeiras vinha de má administrações e pegou uma excelente administração. Pegou um cara rico. Não interessa. O Palmeiras já não deve mais nada a ele. O Palmeiras não deve mais nada a ele. Flavinho, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. O Palmeiras não era autossustentável. A partir do momento que o Paulo Nobre fez esse aporte, a partir do momento que o Paulo Nobre fez o aporte e injetou o dinheiro, o Palmeiras soube usar o dinheiro do Paulo Nobre e soube caminhar com as próprias pernas. Hoje, o Palmeiras é autossustentável. Tira a Crefisa. O Palmeiras sobra dinheiro para montar o time. Sobra dinheiro para montar o time. Quantas contas de televisão o Palmeiras adiantou? Nenhuma. O que vocês não entendem é o seguinte. O Palmeiras hoje... Prefisa ao instaminhar a terceira receita do Palmeiras. O Palmeiras... Termos de ganho. Isso é divulgado por aí. Bilheteria. Você não acredita. Bilheteria. Televisão. O que eu acredito é na sua verdade. Não, não, não. E vocês só acreditam nas verdades. Não, não. Eu estou falando em balanço. O que eu estou dizendo é o Palmeiras hoje. O balanço é publicado e é auditado, Flavinho. Você não pode discutir isso. Vou dizer com todas as letras. O Palmeiras hoje... Pode tocar. O Palmeiras hoje é um projeto pessoal do dono da Crefisa. É isso que é o Palmeiras. Palmeiras é um projeto pessoal de um cara que tem muito dinheiro. Sim. Que ganha muito dinheiro. Que foi um projeto pessoal do Paulo Nobre também. É isso que o senhor quer dizer. Ganha muito dinheiro emprestando dinheiro para os outros a juros exorbitantes. Mas está na regra. Quem quiser que empreste. Mas ele é, o Palmeiras, um projeto pessoal. Como é que chama o sujeito lá? Que eu não sei o nome. Dona da faculdade, é da Crefisa. Eu sei o nome da dona Leila. Esqueci o nome do homem. O marido dela. José. O senhor José. É um projeto dele, pessoal. Quem conhece? O cara sabe. E era projeto do Paulo Nobre salvar o Palmeiras? Ele sonha botar os fãs. Tá bom. Você é presidente da portuguesa. Você chega no Canindé. O seu primeiro dia que você botou o pé no Canindé, o porteiro te dá uma conta de luz. Ó, se não pagar, corta. Você quer o quê? Que fica um dó do Paulo Nobre que ele teve que pagar a luz? Paulo Nobre. Do Paulo Nobre. Você quer ter a pena? Não, não tenho pena. Eu tenho pena de mim. Você tem que elogiar o cara que teve. Ele é bom administrador, ele é bom administrador, ele foi correto com o Palmeiras e ajudou o Palmeiras. O senhor acha que tá ruim? Flavinho, o Palmeiras soube aprender com os erros. Claro. Quando a Parmalat... Saberemos disso no dia que o Palmeiras não tiver mais a grifícia, nem o Paulo Nobre. Quando a Parmalat... Quando a Parmalat... Não tem hoje mais o Paulo Nobre. O Paulo Nobre não pisa. O Paulo Nobre é eminência parda. Não, não. Quer ser completamente distante. O Paulo Nobre não pisa no Palmeiras há muito tempo. Ele não pisa. Porque tá brigado lá com não sei quem. Então ele não pisa. Hoje, hoje, hoje o Palmeiras não precisa mais do Paulo Nobre. Precisou e muito. Quando a Parmalat saiu, o Palmeiras sentiu. O Palmeiras não sabia caminhar com as próprias pernas. O Palmeiras, dessa vez, o Paulo Nobre saiu. O Palmeiras se reestruturou. E o que te faz pensar que se a Crefisa sair, o Palmeiras vai continuar caminhar com as próprias pernas? O Palmeiras acabou de te dar os números, você não ouviu. São publicados, são mediais. Flávio, 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 é a terceira renda do Palmeiras. A verdade, Flávio, só vale a dele. A verdade dos outros não vale. O número não vale, o Palmeiras não vale nada. Vocês reverenciam, admiram esse dinheiro duro. Você não faria um português milionário montando dinheiro. Não para de comparar as coisas com o que eu gosto. Você viu como ele é hipócrita? Lembra quando ele veio com o projeto da Red Bull? Da portuguesa, o que ele falava? Agora vai. Olha isso aqui, olha aqui. Por quê? Porque você cresceu os olhos no dinheiro da Red Bull. Eu não cresci olho em nada. Essa é uma discussão que eu acho que ela não vai ter fim, porque a ótica que o Flavinho tem dessa parceria da Crefisa com o Palmeiras, na ótica dele não é uma boa parceria, porque ele fala, ah, isso daí é um mecenato, etc. Eu não concordo. Eu acho que essa parceria entre Crefisa e Palmeiras foi bom para ambos, porque a Crefisa também apresentou um faturamento, o dobro de faturamento, antes dela começar a patrocinar o Palmeiras, com o prazo que ela apresentou agora com o patrocínio vigente, já no terceiro ano. Quantas vezes a gente falou a palavra que ele fez a Crefisa? Então, querendo ou não, calma, Cassio, deixa eu terminar. Houve, então, Flavinho, fora a estampa de patrocínio máster e exclusividade na camisa do Palmeiras, tem o marketing direto, tem o marketing espontâneo, vamos falar o nome da financeira em diversos veículos de comunicação sem estarem pagando absolutamente nada, isso para a empresa é muito bom, como foi para o Palmeiras também receber aquele percentual que recebeu, aí você fala, ah, mas é um dinheiro exorbitante que ninguém paga no futebol brasileiro, não paga vírgula, porque não é só o fato, Flavinho, de pagar os 90 milhões para o Palmeiras, aí pela estampa do patrocínio máster, a Crefisa comprou do Palmeiras, a exclusividade na camisa, nos calções, na meia, na meia, tem o preço, gente, então eu vejo como benéfica a parceria, tanto para um lado quanto para o outro. Só me responde o negócio, pode perguntar. Mas eu vou pedir para você ser sincero, se amanhã aparece um português milionário e fala, vou injetar 500 milhões na portuguesa, vou botar dinheiro, vou construir um estádio, vou trazer, você vai ficar feliz ou triste? Ô, Benjamin, eu não sou contra o dinheiro, não é isso? Ah! É, mas é que se você não deixar eu falar, fica difícil de entender. O que eu estou querendo dizer a respeito do Palmeiras, se acontecer isso com a portuguesa, aparecer um cara lá, vai ser uma situação realmente artificial, que vai acabar no dia que esse parceiro sair. A Unimed saiu e o Fluminense está morrendo. Mas se a portuguesa aprender com o Zegos... O Paulo Dobre saiu, o Palmeiras não está morrendo. Porque entrou a Crefisa. De novo, o Palmeiras... Eu preciso dizer o seguinte, o Palmeiras, o Palmeiras, ele não ficou autossustentável e fantástico, incrível e maravilhoso, não passe de mágica. Não, foram cinco anos. Não foi um trabalho. Não foi um trabalho de cinco anos. Não foi um projeto. Não foi um projeto. Aí é que nós chegamos. Estádio. Não é um projeto de um clube, de uma coletividade. Não, isso aí é um projeto pessoal de um cara que tem oito bilhões de reais na conta. Mas ele só elege através de um colegiado. Ele não se elege sozinho. Eu estou falando do cara que fez, ele vai eleger a mulher dele. Não, eu estou falando do Paulo Nobre. O projeto do Paulo Nobre foi trazer o Palmeiras de volta ao patamar de antes. Não pessoal. Não é pessoal. Ele é um apaixonado pelo clube. O clube passou por péssimas administrações. Péssimas? Por péssimas administrações. E ele está por um buraco. E ele veio com uma excelente administração, enxergou... Agora, é porque você está sendo injusto. Porque ele ficou dois anos, dois anos sem patrocínio master, sem antecipar receita da televisão, só organizando o clube para o clube chegar no patamar de hoje. Edmundo, se ele não tivesse o dinheiro pessoal que ele tem, ele teria de botar o patrocínio master, ele teria de organizar o clube se ele tivesse 600 milhões. Mas isso é graças à credibilidade e o tamanho que o Palmeiras tem no mercado. Que foi possível que se isso voltasse em tempo recorde, acho até que é tempo recorde. Edmundo, com toda a grandeza do Palmeiras, com toda a credibilidade do Palmeiras, com tudo que o Palmeiras tem, se o Palmeiras pedisse dinheiro no banco, naquela época eu não conseguia. Tanto que quem teve de emprestar foi ele. Não é verdade, Clavinho. É que os bancos cobram 40% de juros. E ele cobrou os juros baixos para filho. De pai para filho. O Palmeiras não tinha condição de pedir dinheiro em banco. Já tinha uma dívida ativa lá, né? Não tinha. E clube de futebol não tem condição. Ele comprou a dívida do Palmeiras. Não é só o Palmeiras. O clube de futebol não tem mais condição de pegar dinheiro a banco. Por isso que clube de futebol recorre a empresário. Porque o clube de futebol não tem dinheiro. Amanhã precisa cinco pau para pagar a folha. Ele liga para o empresário. Em meia hora está na conta. E aí depois... O banco leva um tempão para poder acertar. E o banco da DEA e os juros... O Paulo Nobre comprou a dívida do Palmeiras com os juros menores e caminhou. Eu preciso mudar o assunto. Antes de mudar o assunto, o Beto Figueiras... Toda vez que você vem aqui, os torcedores choram com você. Ele falou, beija, se você puder ler esse tweet com um animal mandando um abraço para mim, eu vou guardar para sempre. Beto Figueiras. Ele quer que você mande um abraço, que ele falou que vai guardar para sempre. Beto, obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para você. Prazer falar contigo. Fica com Deus. Engraçado, né? Você mexe com o coração. O Palmeiras manda mensagem. Ah, ele chora. Fala agora o que é carência, Flavinho. Eu? Você não vai meter o pau? Porque tudo você mete o pau no Palmeiras. Eu não estava prestando atenção. E aí 10 minutos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL